Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 89, verso 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. A fidelidade do Senhor é o tema principal desse Salmo que foi escrito por Etã, um dos sábios do reino de Salomão. No verso 8 ele diz, ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Eu gosto dessa declaração, com a tua fidelidade ao redor de ti. Isso quer dizer que a fidelidade do Senhor sempre o acompanha e que em momento algum ele deixa de manifestá-la aos seus filhos. Essa ideia é ratificada no verso 24, quando Etã menciona o que Deus disse a respeito de Davi. Ali ele escreve, O que me chama a atenção na fidelidade de Deus é o fato de que, independente das circunstâncias que passamos ou vivemos, ele se mantém fiel e usa de toda a sua fidelidade para nos ajudar e para nos abençoar. É interessante também perceber como o salmista associa a fidelidade do Senhor ao seu poder. Ele diz no verso 13, O teu braço é armado de poder, forte a tua mão e elevado a tua destra. Isso quer dizer que quando eu estou fraco, o Senhor tem poder para me fortalecer. Quando eu estou abatido, o Senhor tem poder para me levantar. Quando eu estou desanimado, o Senhor tem poder para me animar. Quando eu estou doente, o Senhor tem poder para me curar. Quando eu estou triste, o Senhor tem poder para me alegrar. Em momento algum da nossa vida, o Senhor nos negará o poder dos seus braços e a força das suas mãos. Eu preciso apenas desejar e pedir que Ele venha em meu auxílio. Na meditação matinal, intitulada Esse Dia com Deus, de 1980, na página 42, Ellen White escreve, O Senhor sempre nos está adestrando por meio das dificuldades. Note, Deus é fiel e jamais desamparará todos os que vão ter com Ele. A nossa falta de confiança é um insulto a Deus, que tem feito tanta coisa por nós. Por isso, se acreditarmos que o Senhor é fiel e que o Seu braço é armado de poder, que forte é a sua mão e elevado é a sua destra, eu não tenho dúvidas de que Ele usará toda a sua fidelidade para conosco. Então, se você quer experimentar isso em sua vida, feche os seus olhos e olhe comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque Tu és fiel. Obrigado porque, a despeito das circunstâncias da nossa vida, o Senhor se mantém fiel para conosco. Obrigado porque os Teus braços são fortes e as Tuas mãos são poderosas e estão à disposição para nos ajudar. O Senhor sabe o quanto precisamos da Tua força, o quanto precisamos do Teu amparo e da Tua ajuda. Portanto, Pai, que a Tua fidelidade, fidelidade de amor, fidelidade de bênçãos, fidelidade de misericórdia, de graça, que a Tua fidelidade, Pai, se mantenha sobre a nossa vida hoje e que as Tuas bênçãos que nos advêm através da Tua fidelidade possam ser grandiosas em nossa vida. Que sejamos hoje muito abençoados por Ti e o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos. Por isso, Pai, na medida certa, coloque sobre nós a Tua mão poderosa de bênçãos e que este seja um dia de grandes vitórias em nossa vida. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que bom é sabermos que temos a nossa disposição, ao nosso lado, um Deus que é fiel. Seja fiel a Ele hoje e com certeza as Suas bênçãos estarão sobre a sua vida. Se você foi abençoado com esse vídeo, não esqueça, compartilhe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal no YouTube Igreja Unaspe EC. Compartilhe o nosso link e, sobretudo, compartilhe bênçãos. Pode deixar abaixo aí também os seus pedidos, os seus agradecimentos e vamos continuar orando por você para que Deus seja contigo e seja fiel para com a sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.